E aí galera que foi o dia da DS, estamos aqui com mais vídeos no canal meu irmão Cara, vocês não vão acreditar, acabou de lançar o segundo trailer oficial da Capitão Marvel Sim pessoal, o trailer é magnífico demais, lançou ontem galera, dia 3 de dezembro de 2018 O segundo trailer da Capitão Marvel, estou tão feliz, agora com uma nova edição Vamos ver o que tem nesse trailer e vamos comentar muito sobre trailer Esse novo trailer da Capitão Marvel que deve estar maneiro demais galera Mas antes da gente começar, se inscreva no meu canal, se inscreva já, deixa muitos likes nesse vídeo por favor E ativa a notificação para não perder nenhuma notificação e passa o meu canal para todo mundo Inclusive para os maiores youtubers também, beleza? Fazendo tudo isso, vamos começar agora a fazer esse vídeo maravilhoso galera Bom galera, o que estamos fazendo aqui? Começa com um trem, começa no trenzinho é claro, que a gente viu lá no primeiro trailer Liga na descrição primeiro comentando o primeiro trailer vai estar aqui tá galera Depois aparece a Capitão andando e aí aparece o Nick Fury falando Então os Skrulls são vilões que é o Nick Fury falando É claro, os Skrulls eles são metamorfoses, eles conseguiram enganar qualquer um Nunca se sabe quem é o verdadeiro herói, porque se matar sempre vai ser um Skrull disfarçado galera Depois aparece aquela velhinha do primeiro trailer, claro, tinha que começar com aquela velhinha de novo do primeiro trailer É, começa com a primeira velhinha dando aquele sorrisinho lá Tô sentindo que tem alguma coisa errada nessa velhinha Eu acho que já todo mundo tava sentindo a mesma coisa galera E de novo mostra a cena dando um soco na cara da velhinha Outra violência, não pode bater em idosos, por favor, não fazem isso galera Depois a velhinha, o que foi isso? A velhinha dá um mortal combate na Capitão Márcia, o que que é isso? É claro que é um Skrull Oh meu Deus do céu, tinha que ser isso galera, olha, olha só essa velhinha Que demônio que é, é, tinha que ser um Skrull disfarçado, essa coisa horrorosa aí mesmo Depois o verdão consegue escapar, depois a velhinha consegue escapar Não, aí ela dá uma pirueta, Capitão Márcia, ela acerta a velhinha na cabeça Naquelas postas de trem, oh, deve ter doído mesmo, machuca, tá galera Aí o Nick Fury fala, ela é um Kree O que? Ela é um Kree? Nossa, então, galera, quem não assistiu a gente da SHIELD, sabe Eu assisti um episódio da gente da SHIELD, que acho que é a segunda temporada Que teve um Kree que conseguiu ficar da cor do humano, uma cor branca de humano Então, ela pode ser uma raça Kree, ela não é humana Ou pode ser meio humana ou meio Kree Vamos saber qual a origem dela no cinema galera Então, acho que ela é um Kree mesmo, então ela não é humana Então, vai ter muita coisa que vai explicar em Capitão Márcia, galera Ah, o Nick Fury jovem no seu carro está falando assim pra Capitão Márcia Uma raça de nobres guerreiros, é claro, os Kree são uma raça importante Tanto que um deles ficou até vilão dos Guardinhos da Galáxia, o Rona Ah, e Capitão Márcia está lá no carro falando lá, heróis Capitão Márcia fala, heróis, nobres, guerreiros e heróis Depois, uma outra Star Force com a Capitão Márcia Ah, pessoal, no primeiro vídeo eu falei X-Force porque eu referi ao Deadpool Mas é Star Fox que é o nome certo, tá galera? Galera, e olha só, eu vi toda Star Fox lá Tem uma mulher lá do lado da Capitão Márcia Tem um cara lá atrás, azulzão lá com barbão também E lá, tem um outro aí, o cara lá da Capitão Márcia Mas o que me chamou mais atenção é esse cara aí Aquele lá no fundo é o Courant Quem assistiu o Guardiões da Galáxia sabe que o Courant Ele era aliado do Rona, o acusador E ele foi o vilão E ele foi morto por Drax lá Você sabe lá quem assistiu o Guardiões da Galáxia Então o Courant vai aparecer mesmo no filme Pode ser que mostrar a origem do Courant Como ele pode ser que ele seja herói no começo E seja mal depois, galera Isso vai fazer todo sentido porque ele foi vilão lá em Guardiões da Galáxia E aí de novo aparece a logo Marvel Studios 10 anos com as letras de ouro e o 10 de prata Não, de novo, isso é maneiro demais, galera Depois, galera, mostra um avião destruído No meio do chão Pode ser que é o jato da Capitã Marvel Aí aparece uma voz do nada explicando Sua vida começou no dia em que quase acabou Aí mostra a Capitã Marvel deitado no chão, sujeiro Aí aparece lá um dos guerreiros da Star Fox Tá, galera? Depois mostra a cidade dos Kree Aí aparece de novo a voz Fala Nós a encontramos sem memória Eu... Então faz... Então a teoria estava certa A Capitã Marvel estava com a memória Eu... Eu estava entendendo errado, galera Aquela sinila lá que eu achei que os... Que os capturam a Capitã Marvel Não, ela nunca foi capturada Ela estava sendo controlada de memória, galera Então ela perdeu a memória Então ela vai ser que nem o Buck Berners Perdeu a memória Aí ele se explica Nós se transformamos Depois aparece um cara lá Parece que vão transformar a Capitã Marvel em heroína Então isso vai ser a origem dela, galera Aí ele fala Transformar a heroína em um de nós Então eles vão colocar sangue Kree na Capitã Marvel Então ela vai ser humana Mas ela vai estar com sangue Kree, galera Nossa, isso vai ser... Isso vai ser épico, galera Aí aparece essa voz de novo falando Para que pudesse viver mais tempo Mais forte Aí é uma cena na Capitã Marvel Ganha sua energia no poder Como foi lá no primeiro trailer dela Que eu fiz até o vídeo Link na descrição, galera De novo a nave vai lá no planeta Eu acho que esse planeta é o planeta dos Kree, galera Galera, aí aparece ela com a máscara Não, essa máscara já apareceu nos quadrinhos, tá, galera? Aí explica Superior Então ela vai ser forte mesmo, galera E a Capitã Marvel É, tá, é, tá de novo presinha Parece que tá, perdeu a memória mesmo, galera Aí você escreve, fala assim Você renasce, você renasce E de novo mostra ela Pequena Até a fase adulta De novo, galera Depois a Capitã Marvel acorda Aí fica falando Eu fico tendo essas lembranças Aí a Capitã Marvel faz aquele sinal lá, sabe? Aquele sinal, é Que todo mundo faz É Com aquela do outro lado avião E aquela do outro lado avião Se você olhar muito bem Tá escrito Maria Maria Foton Pra quem não sabe Essa Maria Ela nos quadrinhos Ela foi uma outra Capitã Marvel Inclusive lida dos Vingadores Quem lê os quadrinhos aí Vocês vão entender mais Sobre essa tal heroína Pode ser que a Marvel Deve estar guardando ela Pra fase 4 Ou fase 5 da Marvel Tá, galera? Peguei isso em alguns canais de YouTube Tá, galera? Aí a Capitã Marvel fica falando assim Algo no meu passado É a chave para tudo isso Aí mostra a Capitã Marvel Explicando isso pro Nick Fury Alguma coisa do passado dela Vai ser muito importante Pode ser pro futuro da Marvel Pra Vingadores 4, tá, galera? Aí mostra lá o Nick Fury de carro lá Igual quando aqueles seus filmes clássicos lá Lá Cê sabe qual o filme dele Com óculos escuros Maneirão demais De novo a Capitã Marvel Pula no trem Joga seus raios de novo Eu tô achando que ela tá querendo queimar o Skr Que tava lá A velhinha Que era o Skr Eu acho que era isso Que tentou escapar E por cima Mas ia ter virado torrada, galera Aí o Nick Fury fala Sabe pilotar isso? Na verdade ele fala assim Sabe pilotar essa coisa? Aí a Capitã Marvel fala assim Vamos ver É, parece que é uma nave Krik Que eles vão pilotar Então o Nick Fury vai viajar pro espaço, galera? Então vai ser épico O Nick Fury no espaço Eu tô achando que o filme vai ser bom, galera Acho que vai ser bombar demais, galera Aí o Nick Fury fala essa frase Pra Capitã Marvel dentro da nave E para responder Sim ou não Eu acho que ele não sabe Se ela tá precisando pilotar ou não E a Capitã Marvel fala sim Então os dois vão viajar pro espaço Não, eu quero ver o Nick Fury em outro planeta Por favor, Marvel Coloca o Nick Fury em outro planeta Eu tenho que ver isso Eu tenho que ver isso com meus próprios olhos, galera É, tá dizendo que vai ser em Março Aparece mais duas naves Scream indo direção pro planeta dele Aí aparece a Capitã Marvel Abrindo sua máscara do nada Como foi a do Homem de Ferro em Guerra Infinita Aí aparece as pragas da galáxia Pelo amor de Deus Os Skrulls Aí eles começam a falar Gostaria de saber Depois aparece uma explosão BUM O que foi essa explosão, galera? Aí o vilão dos Skrulls Tá explicando O que você realmente é Ah, essa explosão Parece que o Skrulls Deve ter explodido Então ela vai lutar com o Skrulls O Skrulls mira uma arma nela Que arma é essa? Essa é a arma mais esquisita Que eu vi na minha vida, galera Sem dúvidas Sem dúvidas de tudo Galera, é a sombra de tudo, ó Vai ser maneiro demais Depois vai o Capitão Marvel Nick Fury abre aquelas portinhas Como foi lá no primeiro treino Aí o Capitão Marvel com a roupa da S.H.I.E.L.D. Com o Banerash Tá olhando alguma coisa lá Que deve ser importante Tá olhando pra uma foto E ela fala a mesma palavra Que ela falou no seu primeiro Eu acho que eu tive uma vida aqui Como foi lá no primeiro treino Pois uma nave voa Ataca Tchau, tchau Não, vai ser maneiro Épico demais, galera O Capitão Marvel vai pilotar um jato Nossa, vai ser demais Mas acho que esse jato vai explodir já Acho que essa cena vai ser o primeiro filme Isso do filme quer dizer, tá, galera? Aí o Capitão Marvel Acho que deve estar explicando pro Nick Fury O que está me escondendo Ah, então o Nick Fury Tá escondendo o nome dela Karen Dervens Aquilo lá Ah, eu sei o que é isso É aquele negócio lá de exército Sabe? Quando os exércitos lá O Wolverine tinha esse negocinho Que quando ele fez lá as garrinhas A Capitão Marvel tem Então ela tem um humo também Só que tá quebrado Parece que o Nick Fury Tá querendo esconder algum nome dela Alguma coisa vai explicar em Capitão Marvel Tá, galera? Depois aparece o Jude Law O Capitão Marvel Eu acho que vai ser o Capitão Marvel Por favor, Omar Tem que ser o Capitão Marvel E tem mais Para de colocar Sherlock Holmes De novo Galera, ó Como eu falei lá no primeiro trailer Ele foi o Sherlock Holmes do Stark Tá cheio de Sherlock Holmes na Marvel Tá, galera? Aí então começa a escrever Tudo começa Não, não Tudo começa com o Capitão Américo Primeiro Vingador Na hora de acontecimentos da Marvel Capitão... Não Capitão Marvel se passa Depois de Capitão Américo Primeiro Vingador E a série Agente Carter Ah, Capitão Marvel Tá olhando um avião lá De boa Aí aparece uma voz Veio de muito longe E de novo Aquela ceninha dela Caindo Como foi no primeiro trailer Galera Aí o Capitão Marvel Fala assim Mas não é tão forte Como imagina Então a Capitão Marvel Não vai... Mas pera aí Mas não esqueça Que a Capitão Marvel Vai ser a heroína mais poderosa Da Marvel Confirmada pela Marvel Tá, galera? E a Capitão Marvel Vai estar caindo De algum lugar do céu Galera Pode ter caído de uma nada Aí aparece ela Com heroína E depois Mostra aquela cena De novo Ganhando seus poderes Com seus olhos Queimando Maneiro demais, galera Depois mostra A cor do casaco A roupa da oficial Que é amarelo Azul E dourado E parece que ela vai Pular E aí parece uma voz Esta guerra Eu acho que é um vilão Skrull É só o começo E aparece os Skrulls Olha Aparece o rosto do Skrulls Santa Morgida Obrigado Mostrou o rosto do Skrulls E isso já é bom Depois aparece uma guerra No espaço E aparece o Ronald O acusador do lado Então o Ronald Vai estar nesse filme Tá? Se vai ter Ronald Será que o Thanos Pode aparecer? Hum... Guardiões da Galáxia Ele apareceu Pode ter uma possibilidade Quantas possibilidades De Thanos Aparecem em Capitão Marvel? 14 milhões e 605 Galera Depois aparece lá A antiga shoot Com arma lá Agentes lá Com o cara lá Que não sei Aí se vão estar Uma guerra com os Skrulls Mesmo Aí Capitão Marvel Fala assim Não vou lutar na sua guerra E de novo Tá cansando disso Mostrar o flashback dela Do passado Até a fase adulta Cê tá cansando Aí a Capitão Marvel Acaba com o trailer Com seu poder Maneiro demais Seu super poder Já Parecendo mais forte Aí a Capitão fala assim No final Eu vou acabar com ela Capitão Marvel voa no espaço Com sua máscara já vermelha Já com fãs quadrinhos Maneiro demais Galera Detonando a nave dos Skrulls Tá destruindo tudo Vai ser épico demais Galera Aí termina Já com a mesma logo de sempre Capitão Marvel Assim no final É a coisa mais fofa Que eu já vi E vergonha Ao mesmo tempo Nick Phil Pega um gatão Ah é No posto da Capitão Marvel Aparece Aparece Um gatão Do ladinho Escondidinho A Capitão Marvel Tem um gato Ah esse gato É uma gracinha Eu apaixonei por esse gato Eu apaixonei por esse gato É fofinho demais Galera É o que o Nick Phil Não fala Ah não é uma coisa Mais fofa Ah eu apaixonei por esse gato É gol É fofinho demais É Todo lado do Nick Phil É fofinho demais Esse gato Ah o Nick Phil Tá passando a vergonha Tá falando Que fofura Qual é esse nome Ah você pode ser vergonhosa Galera E a Capitão Marvel Fala assim Fairy É Com as suas roupinhas Lá de A gente da shield Olha o Nick fala Com essa cara assim Que é Olha a cara Que ele olha Só como ele olha Capitão Marvel É Cara estranho Aí o Nick Phil Fala assim Já volto Capitão Marvel Sai da terra Voando pro espaço Aí fica falando Aí diz que o trailer Da Capitão Marvel Vai ser 7 de março De 2019 Então tá perto De aproximar o filme 7 de março De 2019 Então vai ser épico Demais galera Então Eu gostei demais Ver esse trailer Achei top de linha Deixei muito like Agora estamos esperando A Marvel Soltar Vingadores 4 Que não lance Esse maldito trailer Mas galera Eu vou colocar Uma coisa aqui Eu acho que o trailer Vai ser o seguinte Olha só O que eu vou falar Em Guerra Infinita Galera Thanos usou Joia da Alma Pra matar Metade da humanidade Tá galera Quer dizer Metade do universo Joia da Alma Tem 4 letras 4 letras em cada Tá galera Vingadores 4 Vai estrear Em 2 de maio De 2019 Uma quinta-feira Ou quarto dia atual Útil Quer dizer galera Da semana 2 é maio Tem 4 letras O filme Será Quarto Vingador Quarto dos irmãos russos Por isso galera O trailer Vai sair no dia 4 de dezembro Ou seja Hoje Mas pode ser Mais tarde À noite Ou pode ser Outro dia Não sabemos Porque a Marvel Fica trollando Fazendo o nosso Maldito trailer É Esse trailer Tem que lançar logo Tá galera Bom é isso Se vocês gostaram Deixa o like Nesse vídeo Comenta aí Falou Tchau galera Tchau